Oi amigos e amigas, os animais ajudam na vida cotidiana e no trabalho, mas as vezes eles que ficam precisando de ajuda. Hoje veremos como pessoas atenciosas salvam animais sem esperar nada em troca, então vamos lá! Esta orca só parece grande, mas na verdade ela é apenas um filhote que ficou preso nas águas rasas. Uma equipe de dezenas de pessoas teve que jogar água no animal por várias horas, até que a maré finalmente subisse e a pobre criatura pudesse voltar para o mar e encontrar sua mamãe orca. Quando as pessoas viram a armadilha na qual esta cabra se meteu, elas ficaram surpresas para dizer o mínimo. Mas não havia tempo para descobrir como isto aconteceu, por isso essas pessoas atenciosas colocaram logo a mão na massa, a cabra está viva e passa bem. Mas agora, como está morto, não sabemos. Com esta grande camada de betume, é praticamente impossível saber qual animal é esse que eles estão salvando. Este é um bezerro que, sem esta ajuda, não teria sobrevivido. Mas agora ele está em boas mãos. Dizem que nos últimos 20 anos, cerca de 8 milhões de tartarugas morreram por causa de redes de pescas. O único consolo é que alguns desses animais têm a sorte de encontrar pessoas bondosas. Esta família de quatro elefantes parecem estar esperando ajuda por muito tempo. Tirar eles desse buraco acabou sendo muito difícil, especialmente no caso da enorme mamãe elefante. Mas a paciência dos socorristas foi o suficiente para resolver o problema. Os gatos têm um super poder incrível em se meter em lugares mais estranhos e às vezes extremamente altos. Esse daqui teve sorte, ele foi notado a tempo e dois homens engenhosos arranjaram uma maneira de salvar o gatinho. Somos capazes de apostar que ele encontrou um novo lar. Um dia este homem estava andando pela rua e ouviu um latido de cachorro dentro de um cano. Ele mal podia imaginar que teria que dar um de cirurgião. Imagine só! Como foi difícil realizar esta missão sem machucar o animal! Você percebe alguma coisa diferente? Preste bastante atenção! Sim, esse ganso tem uma prótese! A história é o seguinte, o ganso nasceu com um defeito congênito, uma pata invertida. Não demorou muito, ela precisou ser amputada e a ave não podia mais nadar e andar normalmente. Portanto, uma nova pata foi impressa em uma impressora 3D, para o ganso agora parecer como um ganso normal, como qualquer outro. Foi preciso cinco homens adultos e um cachorro para tirar este cavalo de um buraco. D todo o ganso, uma boa muitautenção! Você pode saber o que o ganso 놓ime! E eles começam em umaní�de de um buraco que meiope onde está na cidade. Fale! Vic, ali! Não, 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 não... Olhe! Existe cerca de apenas 5 mil pinguins dessa espécie no mundo. Portanto a vida de cada um deles é muito importante Esse pobre coitado foi encontrado por uma equipe de zoológico australiano Ele estava desnutrido aparentemente Se perdeu e nadou 2.500 quilômetros até a Nova Zelândia Eles cuidaram do pinguim, o alimentaram, o trataram e soltaram ele de volta na natureza Com a esperança que desta vez ele encontre o caminho de casa Certa vez um pequeno filhote de urso se aproximou de alguns garimpeiros que trabalhavam numa ilha do Ártico Ele estava claramente isolado do bando e dependia dos humanos para tudo Embora os trabalhadores não fossem contra essa amizade Isso não poderia continuar assim para sempre Portanto as autoridades de proteção à vida selvagem decidiram enviar uma expedição Para buscar o filhote e transportar para Moscou Onde ele pudesse viver confortavelmente no zoológico As vezes os golfinhos encalham nas praias Não podem ser devolvidos para o oceano imediatamente Primeiro os especialistas fazem uma verificação completa Dos seus sinais vitais Dão a assistência necessária e só depois devolvem para o mar Foi isso que aconteceu com esse amiguinho Esta é uma maneira que um homem achou para salvar um cachorro na água Bombeiros salvando um gato que engoliu fumaça Bombeiros salvando um gato que engoliu fumaça As corujas tem ar bastante arrogante Mas nesse caso a ave não teve escolha a não ser aceitar a ajuda final Seria impossível sair dessa armadilha sem a ajuda de alguém Esta cabra pelo visto estava andando por aí E simplesmente caiu no buraco Ainda bem que os ciclistas que a os resgataram eram mais atentos Nem todo mundo que passou por ali percebeu que esta ave estava viva E só muito desidratada E para salvar essa pobre coitada precisou muito pouco Este rebanho de vaca estava observando quando uma companheira estava se afogando Mas elas não poderiam fazer nada Pois é Nesse caso é preciso contar com a ajuda de pessoas que sabem o que fazem Esta é provavelmente a coisa mais fofa que você verá hoje Um bebê esquilo caiu de uma árvore e as pessoas aproveitaram para alimentá-lo Às vezes basta um pouco de engiosidade para ajudar um animal Parece que o irmão desse gatinho realmente quer ajudá-lo Mas infelizmente não consegue Esperamos que este homem consiga É bastante difícil tirar um animal de um cano tão estreito sem feri-lo com as ferramentas Mas felizmente além de ter um coração bondoso Este homem tem mãos hábeis Um dia este homem saiu para sua corrida matinal pela praia E um golfinho estava encalhado na areia Ele não pensou duas vezes e fez a coisa certa Parece que o uso de máscaras atingiu até os pássaros Mas enquanto as máscaras nos protegem para os animais Elas podem ser muito perigosas Se este homem bondoso não tivesse chegado a tempo Só Deus sabe que ferimento esse servo teria Mas felizmente ele escapou Só com um levemente susto Se você gostou desse conteúdo Deixe seu like, compartilhe e se inscreva-se no canal se ainda não é inscrito Serás muito bem-vindo e muito bem-vinda E não se esqueça de ativar o sininho todas Para ficar por dentro dos próximos vídeos do canal Fique todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau meus amigos e minhas amigas